Oi gente linda, tudo bem? Hoje eu trouxe mais uma resenha para vocês, dessa vez da minha pipoqueira. Gente, estou me divertindo, estou adorando, vale super a pena, é um produto extremamente simples, bobinho e barato. E se você, assim como eu, adora pipoca, mas tem dificuldade para estourar, nossa vale muito a pena. A minha é essa daqui, ela é da Britânia, chama Pop Time, extremamente simples, gente, é só isso daqui. Essa tampinha aqui, na verdade, é uma coisa de medida, um medidor. Essa parte aqui de acrílico sai para poder lavar, mas ela não faz sujeira nenhuma, estoura todinha a pipoca, sem óleo. Mais legal, estoura sem óleo. E, gente, rapidinho, dois, três minutos, a pipoca está toda estourada. Já ouvi diversos comentários idiotas, idiotas que eu não entendo de onde as pessoas tiram isso. Já ouvi que é ruim, porque estoura sem óleo, então a pipoca fica ruim. Já ouvi que ela fica murcha, perde a crocância, porque a crocância é mentira. Pelo menos não nessa daqui. Já ouvi que o sal não pega direito nela, gente. Na boa, vai, me poupe. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês funcionando. E, ó, a única parte que suja, essa daqui eu vou mostrar para vocês porque que suja, tá? Bom, primeira coisa aqui, esse aqui é o medidor. Você vai colocar o milho aqui. O máximo, a capacidade máxima dela é o máximo desse medidor. Para mim, é muita pipoca. Gente, esse medidor cheio rende uma baciona de pipoca, tá? Então, coloquei metade. E aí, você põe aqui no medidor e joga lá dentro. Claro que eu derrubei, né, alguns. Porque sou eu, né? Aí, você vai colocar esse copinho aqui e vai posicionar o seu baldinho de pipoca. Vou posicionar assim para vocês verem saindo, que é bem legal, tá? Ela é barulhenta, tá, gente? Então, eu vou começar a estourar a pipoca e vou deixar um pouco do barulho para vocês sentirem o drama. E depois eu vou tirar tal barulho, para não ficar ruim no vídeo. E só que assim, em dois, três minutos está estourado, então o barulho não é problema. Outra coisa, esse copinho aqui, esse medidor, o que você vai fazer? Se você quer a sua pipoca com manteiguinha derretida, Antes de ligar ela, você vai colocar a sua manteiguinha aqui, ó. Para derreter. Porque esquenta muito. Gente, a pipoca sai daqui pelando. Essa parte, ela toda esquenta bastante. Derrete a manteiguinha, tá? Vamos ver? Ui! 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 Olha lá, pessoal, tá bem quente. Ó, tá aqui. Vou focar. Focar na pipoca. Ó, que delícia. Bem quentona. O que eu vou fazer? Eu vou temperar com o meu sazão caseiro, que eu que fiz. Não tem nada de cancerígeno aqui. É tudo temperinho natural. Se vocês quiserem, vocês querem aprender a fazer o sazão caseiro, gente? Se quiser, fala aí nos comentários que eu ensino, tá? Temperinhos caseirinhos. Vocês sabem que depois que eu aprendi que os temperos industrializados não valem nada, eu nunca mais comprei na minha casa, eu só uso o temperinho natural, tá? Aí eu tempero a minha pipoca com esse sazão caseiro, você tempera com o que quiser, salzinho, ó, pera. E aí, ó, ó, a manteiguinha derretida, ó. Joga por cima. Hum! Que é pipoca. Ó. Vocês estão ouvindo? Pra quem acha que perde a crocância? Hum! Ó. Perde nada. Não perde pra pipoca nenhuma, aliás, tá? Vale muito a pena. Eu gostei muito desse brinquedinho. Acho que é um ótimo presente pra você se dar, pra dar pra alguém que curte pipoca. E eu tô adorando. Tá certo que eu sou a louca do eletrodoméstico, né, gente? Mas, pô, valeu a pena. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, deixem aí nos comentários. E até a próxima. Beijão! Dá gostei aí, tá? Dá joinha. Tchau! Tchau!